Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, esse é o seguinte né galera? Já estamos de volta aqui no Master Lato de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série mano, mano, hoje tem Master Night pela oitava de final da UEFA Champions League, mano, só isso né véi, só isso, grandes jogos vamos ter aqui hoje hein véi, temos Atlético de Bilbao, Elche e também temos Real Valladolid, bom, pela liga estamos tranquilos parece né, pelo menos, menos contra Atlético de Bilbao, mas contra o Valadolid e o Elche, pelo menos parece que vai estar tranquilo, beleza? Bom, então vamos lá então, viu, contra o Manchester United, antes de fazer isso tudo, mano, salve logo, antes que eu esqueça né, salve pro José Antônio, salve mano, tamo junto, Robert Luiz, Manu Gomer, não sei se tá escrito errado, se é Gomer mesmo, mas tá aí, salve Manu Gomer, Wellington Filho e Neilton OFC, beleza? Manu, o Jadson pediu né, pra eu mostrar a situação atual dos clubes lá, eu pedi pra vocês, eu pedi pra vocês votarem né, que são os meus possíveis futuros clubes, é, que tá lá na votação, mas antes de fazer isso, eu vou pedir pra vocês galera, que tá aí assistindo o Master Lato, que gosta da série mano, mano, por favor, entrem no grupo lá do Facebook, é muito importante agora, vai ter uma votação lá, que eu pedi pra vocês fazerem, a Juventus tá ganhando de lavada, mas, isso pode mudar né, pode mudar porque, vai ficar até o final da temporada, até o final da temporada aqui no Master Lato, beleza? Como eu não vou sair agora na metade da temporada né, então vai ficar até, a metade, até o final da temporada no Master Lato, então dá tempo de vocês votarem lá, dá tempo de virar, ou dá tempo da Juventus aumentar o voto né, enquanto a Juventus tá, não sei com quantos votos que tá, mas, tá ganhando com altos votos lá a diferença, a Manchester Lato tá em segundo e o Manchester City tá em terceiro, beleza? Colocaram o Liverpool, o Manchester City né, e eu tinha colocado a PSG, mas o PSG parece que ninguém vai querer que eu vá mesmo não, porque tá em último lá, com um voto só, e o Liverpool tá em cima com dois, e também tem o Manchester City né, com alguns votos lá, então, partam lá pro grupo do Facebook mano, que é muito importante que vocês votem lá, beleza? Quero todo mundo votando lá, mas vai lá, vai lá, sem preguiça mano, tá ligado que tem muita gente aí que não faz parte do grupo né, beleza, então, pediu pra vocês mostrar a situação atual dos clubes né, que tão lá, que no caso a Juventus, PSG e Manchester City né, e Manchester United também, bom, PSG tá aqui em primeiro né, tá com 69 pontos, tá aí, eu já vou mostrar pra vocês como é que tá a situação deles na UEFA Champions League, aqui também a Juventus tá em oitavo, nossa, achei que a Juventus tava na Champions League velho, mas que merda hein, eu achei que a Juventus tava na Champions League velho, tá, Manchester City e Manchester United estão ali ó, 66, Manchester City tá em primeiro, Manchester United tá em segundo com 63, e o Liverpool tá em quarto, é, Verdeira hein, verdeira mesmo, que eu achei que a Juventus tava em prova pra Champions League velho, me decepcionou um pouco hein, me decepcionou um pouco isso aí hein velho, se a Juventus ganhar eu tô ferrado, vou ter que de Gabo e Farota pra league de novo mano, mas beleza, vamos lá então jogo contra Manchester United mano, não é engraçado que eu fiquei com existente no universo na fase do grupo, Deixa eu ver, em primeiro mesmo não sei Não, fomos em segundo Achei que a gente tava em primeiro mesmo Deixa eu falar, porque é engraçado que a gente foi em primeiro, mas... Tipo, a gente vai jogar em casa primeiro, tudo já Na oitava de final, mas eu estou enganado Então, vamo lá, sem enrolação, sem mais delongas, mano Vamo lá contra o Monster United Day Jogo mais esperado da temporada até agora Aí, boa, sou o capitão Prêmio ao vídeo tá aí também Só vamo, né cara, que cheio de Diego Costa, cara, pelo amor de Deus Diego Costa só erra chute, mano, na cara do gol, só erra Saudações calorosas estão com Pedro Sousa Acompanhado por Luiz Freitas Lobo irá fazer análise ao... ...do jogo de hoje Olá Pedro, deixa-me também desejar as boas vindas a todos os espectadores É um prazer estar aqui Finalmente arranca a fase a eliminar Luiz E motivação não falta para estas duas equipas realizarem um grande jogo Um confronto entre gigantes É frequente que jogos entre equipas tão grandes resultem em desilusões Mas há hoje grande entusiasmo e emoção Início do jogo Está um grande ambiente Esperemos que o jogo corresponda ... Cara, como assim né, ele tá com 26 anos velho Ou 36 Eu não ouvi direito Mas é que o 26 não faz muito sentido no mundo, né, cara Muito louco Depois a edição eu vejo Vamos lá Pio contra o Manchester Oitava de final de jogo de ida, mano E o Arfetipa dos Lig, que saudade, hein Nossa, fujudo Tá na hora onde ele travou, velho Que memeu Vá de regra, viu o merda agora, hein É o louco, hein? Ih, é só Batei, então vai, Ibra Mas tu Ah, mentira que não foi, velho Não Ah, velho, não, Ibra Aqui mesmo Na trave, velho Como assim, cara? Aí, alguém de novo Escanteio de novo Vamos lá, pressão, hein? Ibrai pra lá atrás, seguindo na frente Caraca, muito fraco Bate, Cervantes Ah, muito fraco, velho Vamos lá, assim mesmo, Tim Assim mesmo, assim mesmo Se não atacar, a gente não conseguiu fazer nada Ah, o Huney, boa Forte, hein? Perfeito agora o zagueiro foi ele O Carrick Boa, Couto A É pesaço, hein? Ah, tem mais Boa, isso aí Deixa passar, deixa passar, deixa passar Vamos lá Acabou o primeiro tempo, boa, acabou É muito difícil até agora Uma cação pesada no Monster United, mano Tentei criar altas jogadas ali Mas não consegui, né? Vamos lá A gente vai criar mais chances aí Porque eu sei que vai dar certo, velho Olha os caras, velho Valência Tudo da mãe Olha lá o gol dos caras, 1x0 Merda Excelente remato, força, técnica, colocação A bola mesmo no ângulo O público começa a ficar impaciente Não está nada satisfeito com a falta de empenho da equipa Olá Não está nada satisfeito com a falta de empenho da equipa Olha só E aí, o Monster United 1x0 Aqui mesmo também? Ah, não, velho Na trave de novo, cara Duas vezes já, mano Vai, vai, vai Ah não cara, porra! Como é que perdeu um jogo desse, cara? Um cruzamento foi perfeito, olha isso, velho! Ah, quem foi que errou, velho, na moral? Quem foi, quem foi, quem foi? Imperdoável, mano, Barbosa. Quem é esse Barbosa, mano? Vamos só fazer, cara! Jesus amado! Vamos disputar esta bola no Maio! Ah, bate! Barbosa, pega, pega! Ah, mano, que isso, gente! Mário Soares! Olha só, cara! Meu Deus! Qual é o quem? Aqui mesmo! Terréia pegou, mano! Vacilão! Ah, cara, mano! Marcação é essa! Nossa, mano! A bola não passa de jeito nenhum, hein, cara! Você tá louco, velho! Saiu o Léo, entrou o... Olha, mano! Vamos lá, vamos lá! Chega alguém! Nossa, cara, ficou barrado ali, velho! Ibra, não! Ibra, domina primeiro, cara! Claro, claramente pra dominar aí! Fala sério, cara! O que é que isso só é foda quando a gente tá perdendo, né, cara? Os bagulitos de gol, chegar com o cara e... Derrubar, assim... Só é foda quando a gente tá perdendo! Aqui mesmo? Mentira, velho! Caraca, cara! Mano, caraca, velho! Não tá entrando por nada! Ah, também chutei? Olha isso, eu chutei, cara! O moleque não bateu colocado! Nossa, bateu tudo cagado, velho! Tá cansado já, velho, com o personagem? Parece, né, cara? Precisam de fazer muito melhor fora de casa para passar na fase seguinte. Desolveu o jogo fora de casa aí agora! Quando duas equipas entram em campo com esta atitude, É da merda demais isso daí, cara! Ó, o melhor jogador, Derrubar! Caraca, mano! Eu tirei 7, hein! Tirei mais nota que os caras, velho! No time deles! Vai fazer o quê, né? Beleza, o jogo contra o Real vai lá do ali, mano! Precisava descansar, cara! Precisava muito descansar, cara! Tem que ter um jogo aqui que eu tenho que descansar, cara! Pelo amor de Deus! Tá, pelo menos vai ter um descanso aqui, né, nesse... Nesse bloco aqui! Pode tomar mais uma parte da semana ali que eu não vou jogar! Vamos lá então, o jogo contra o Real vai lá do Lee, mano! Cara, o time precisa melhorar, velho! O time não aguentou contra o Manchester United, principalmente eu! Tipo, o time tem que ajudar, cara! O Ibera perdeu... Pô! O Ibera perdeu um cabeceio! O Barbosa perdeu o chute na cara do gol, mano! Era só fazer! Entendeu? Só eu não levo o time não, cara! Alguém tem que fazer alguma coisa também, pô! Senão vai ser eu contra a Onze, entendeu? Aí não vai dar, cara! Aí não dá! Cara, boa, Courtois! Pô! Só eu, mano! Tem muita oportunidade para o contra-ataque! Morou demais, Jade! Caramba, cara! Foi uma boa, foi uma boa! Boa! Achei o Jade de novo! Bate! Boa, Jade! Grissom gosta de tu, velho! Grissom gosta de tu, velho! Na moral! Vem em mim, Jade! Me abraça! Pô! Diz que é jogador, velho! O avançado é indiscutível! Mas é a defesa que fica muito mal na espécie! Olha só! Toquei pra ele! Ele jogou! O goleiro de Peter Cech, né? Palmou! Peguei de primeira e tá lá, mano! Uh! Ah! O Jade de novo! Uh! Boa, boa, boa! É uma jogada zica, hein? De Jade, hein? Nunca decepciona, velho! Aí, Ibra! Boa! Mas não foi o Ibra, não! Foi quem? Uma boa, mano! Foi o Léo? Foi o Léo, né, velho! Boa, mano! O Léo só era a cabeça armada que o Ibra, velho! Não era pra entender essa coisa, não! E tá lá! Dois! Um! Ah! Zero! Muito boa quando o time joga, velho! Não só eu, mas o time também, né, velho! Aí! Eu nem pulei porque eu sabia que ia ser pro Léo já! Será assim! Ó! Nem pulei, ó! E tá lá! Dois! Ah! Zero! Bom cruzamento do Zuma, hein! Uh! Dei mole! Tô aqui pro cara errado! Dá pra tocar pra quem tava vindo atrás, né? Mas o cara não costumou passando! Aí eu toquei mesmo assim! Ó! Os caras! Deu mole! Eberto! Don't stop me fool! Boa! Agora eu deixei a desejar, mas... Uma boa, hein, velho! Don't stop me fool! Vai dizer o grande CJ que tá lá, mano! Três! Ah! Zero! Estou totalmente errado! Estou muito cansado meu jogador, velho! Fadiga tá muito alta! Olha lá! Estou no meio do gol, velho! Estou no meio do gol, velho! Estou no meio do gol, velho! Estou lá, o gol que importa! Três! Ah! Estou no meio do gol! É um gol! É um gol! É um gol! Estou no meio do gol! E a gente pegar a liderança em cara Ou empatar, pelo menos né cara Bom, se bem que o Barcelona tem ganhado vários Os últimos El Clássicos Mas eu acredito no Real Madrid agora Beleza, equilíbrio voltou né, pra 99 Resistência caiu pra 98 E o ataque caiu pra 98 Pressão de remate caiu pra 98 E a potência de remate subiu pra 99 Vai ficar oscilando né cara Todas as habilidades que caiu pra 98 Mas vão subir pra 99 E assim vai indo né Até eu ficar um pouquinho velho Aí depois vai começar a só cair mesmo A habilidade Muito obrigado Tecnico, muito obrigado E o Barcelona ganhando o Real Madrid né cara Caraca, poxa Esse jogo vai ser insano enquanto o Atlético de Bilbao Mano, então vamos lá né cara Fazer o que? Simular esse resultado aqui Espera em Deus que a gente ganhe esse jogo, na moral Vamos, Atlético de Madrid Meu Deus gente Como é que vocês pedem pra Atlético de Bilbao cara Caramba hein velho Eu tava pensando em assistir o jogo Cara, eu queria assistir esse jogo velho Eu sabia que isso tava simulado e a máquina ia ferrar gente Vai se danar hein cara Beleza, vamo lá então Master United Jogo de volta Me ferrou duas vezes né Me ferrou porque a gente pegou a liderança Me ferrou porque Jogo vindo de derrota cara Destrói gente cara, destrói A gente tá vindo de derrota tá ligado A gente sempre fica mal quando vem de derrota Não importa se é resultado simulado Resultado mostrado em campo mesmo A gente tá vindo de derrota A gente tá vindo de derrota Bem-vindo Estão de novo com Pedro Sousa E ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo Olá Luís Olá Pedro Deixa-me também dar um grande abraço A todos aqueles que os estão a ver Sente-se aqui um grande ambiente neste ano Luís, o que achas que vamos ter aqui hoje? Penso que hoje o segredo estará nas linhas de cancidas A forma de se defender vai ser fundamental para encontrar o da segredo Este é realmente um estado imponente Um ambiente extraordinário Ninguém fica indiferente A gente vai ganhar, a gente vai ganhar, tenho certeza mano A gente vai ganhar, a gente vai ganhar, tenho certeza mano Tchiu mano Manchester United Jogo de volta 8 de final hein 1 a 0 pro cara Pra quem não lembra né Caso alguém tenha esquecido aí É, e disseram 1 a 0 fora de casa Tem uma grande vantagem né, com esse gol fora de casa então A gente precisa já marcar logo aqui no início A gente que pegar a bola a gente já A gente já, a tipo ataque já né Boa aí bro, muito obrigado Me escutar Ah, cara, roubou como? Cara, o goleiro chegou muito rápido, cara Como assim? Mano, que goleiro avança assim, cara? Ah, fala sério Aí, muito voado, né, cara? Chegou muito rápido o goleiro, cara Não, gente Não dá mole, não dá mole, não dá mole Isso Atrapalha aí, pô Ah, gente, não, cara 27 minutos o Jett não fez nada, cara Boa Mano, cara, são bizarros, cara Toma, caramba Pô Sou eu, rapaz Valeu pelo passe, não sei quem foi Muito obrigado, mano Tá lá 1x1, 1x0 1x1 no agregado, mano Ele tem uma reforma perfeita Três passos com o drible E depois Vamos lá, velho Precisa virar isso aí Olha lá Uh Ah, zero Boa Vai Isso, mano Perfeito Ah, não, não Ibra, por que tu faz isso, cara? Por que tu faz isso, Ibra Movist? Eu não entendo, cara Calma, gente Calma, cara Agora, se antes começar a matar, agora você não me ver ali em campo Boa, show Boa, show Calma, show Calma, show Aqui, aqui Ah, ele chutou, velho Calma, gente, calma, gente Precisa manter a calma, velho Ah, cara Eu tô apertando o Heber Mota, hein? O meu personagem só pediu a bola quando a gente tiver afetado lá, cara A gente precisa manter a calma, velho Tá encerrada a primeira parte Eu tô muito afoito, cara Uma boa primeira parte A vantagem é curta Apenas um gol Mas se mantiverem esta forma de jogar no segundo tempo Podem ganhar o jogo Tá tudo igual, mas Tá muito afoito, velho Vamo lá, cara Você não traz boa lembrança do afoito, cara Olha só o Nani Boa Trabalhou o tempo inteiro, hein, cara Eu não fomos chutar Boa Vamo passe pro Jade A gente não correndo, Jade Ibra Boa Caraca, na hora, velho Toma Ah, não O cara não travou na hora Que engraçado, cara Que zagueiro camisa 9, cara Pô Ah, não Foi o Rafael Eu meti a ser daquele zagueiro lá Saiu o Leo Não, sai o Coco Entrou o Leo Boa Mostra a substituição Caraca, por que ele bateu assim, velho O personagem tá maluco hoje Pô Hora de decidir ele bate assim, mané Bate direito, caramba Ah, caraca Tirar o Jade pra quê, mano Ah, o M Ah, cara Me colocaram como meio ofensivo, cara Agora Tá de brincadeira esse técnico, cara Faz medo não, Simeone Bate Ah, mentira, cara Tenta novamente Vai Ah, cara, não Cara, por que não tá entrando essa bola, cara Por que eu batei, cara Tá mudando tudo as coisas, de repente Vai Boa, Cervantes Jesus Feliz espero, cara Boa, mano Aí Finalmente Alguém acertou Caraca Aí sim, cara Aí Ali O lugar Se é assim Tem que aviciar Alto Em cima Do cara Da segunda Da primeira trave Porque O poderão não pega ali E o cara Não pula tão alto, né Vamos lá Agora o Mastronat prometeu um gol Mas só um gol, né Vamos lá Boa Valência tá querendo também Buscar jogo Ele que fez o gol na nossa casa, lá Ah, não, velho Pega Boa, Zuma Flagueirão do caramba Caramba Aí sim Isso que é emoção, galera Isso que é emoção, velho Eu só quero pra vida toda, mano Ah, cara O Runei voltou a marcar, velho O Runei cheio de equilíbrio É difícil passar dele Pega Zuma Isso, mano Pô, gente Que jogo foi esse, hein, cara Uma Uma, otário Marcilão Sabia que ia pegar Alguém Pô, velho Continua passando, velho Não está bom, vai Acabou já, mano Cacificados, caramba Isso aí, mano Jogão Jogão, mano Jogão Ah,amba, na moral Isso aí A gente se superou, hein, cara Superou muito, velho Depois é 4% de pós-bola E veio 8 ali Cadê o Cervantes Cervantes entrou pra resolver o jogo, né, cara Eu reclamei da substituição dele Que ele entrou no lugar do Jade Mas fez muito bem Cabeceio, cara E tá lá 2x1 Oitavo gol na Champions também Que jogo, mano Que jogo Aí eu sortei Ah, cara Outro time inglês, velho Meu Deus Tem 3 times ingleses ainda pra 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 Nossa, mano Beleza, então Tem uma Um certo Como é que fala Uma certa chance De a gente pegar o Barcelona na final, né E uma certa chance De a gente pegar a Inter Nosso ex-time aí Na semifinal Manchester City Ou a gente ser até eliminado pelo Chelsea mesmo, cara Eles serviram com o time Não deu conta, cara Do Manchester United Não deu muita conta, não, mas Jogou muito bem Jogou muito bem A defesa e Ataque também Mas tá aí Manchester City e Chelsea Atletico Madrid e Chelsea Manchester City e Inter Arsenal, Bayern de Munique Bayern de Verkursen E Barcelona Grande carrasco do Bayern de Verkursen O Barcelona, né Mentei o ferro várias vezes já Beleza, vamos lá Último jogo do vídeo Contra o Welch, mano Esse vídeo já podia terminar aqui Que já vale a pena, né Que isso Que emoção foi essa Duas derrotas Caramba Viramos contra o Manchester United Que isso Jogão, jogão Beleza Sou capitão de novo Muito bom Vamos lá Ibra de novo No ataque Agora a gente vai pegar esse cara aí O Welch Empatório com o Barcelona, né Deu trabalho, mano Vamos lá no Camp Nou Para o Barcelona E Vamos ver se a gente consegue ganhar Agora em casa Vamos lá Então Botar os caras aqui de branco Já vamos, filho Aí, Ibra Faz Vai, Ibra Caramba Você não consegue fazer um gol, cara O cara do gol Um goleiro, assim Uma raiva Bate Uuuuh Mário Suárez, boa Ah, velho Pô, puholo De gramado, cara Cabeça Na trave Quantos remates Dei na trave Hoje, hein, cara Quantas finalizações Na trave Pela que não é brincadeira, não Quase Boa Jogada, hein Bate Ah, pra bater, velho O cara tocou O Iol não me travou, não, hein Agora toma Só toma E tá lá Um A zero A confiança é, de facto, muito importante no futebol Um jogador que sempre está no movimento pode fazer quase que um E a espelha é a misericórdia O que ele gritou, fez o gol E fez o gol É, Gerrard, Puyol Sanchez Outros jogadores já conhecidos aí Embora sejam jovens, mas Evoluem bem Boa Achei o Jade, mas Faz tudo, tudo away Aqui mesmo Caraca, uma outra escala na hora Atrapalha muito no chute Boa Cruzou Ah, na hora, velho Caramba, hein A gente põe justiçada ali agora, hein A de cabeça Muito alto Cruzamento Faz Ah, mano No meio do gol, Leo É, onde eu estou? Estou lá atrás, velho Ah, acimei o campo, né Por isso Caramba Que forte foi esse O cara tá um Roubadão hoje, hein Que show Não rola não, cara A gente fazia um Um golho maneiro aí Aí, terminou O resultado é prestadinho mesmo Pelo que eu vi O out é chato mesmo Fiz que o Barcelona Burgo pra V1-3 lá Com esta justíssima vitória É, o Barcelona vai jogar contra o Real Sociedad Real Madrid vai jogar contra o Valencia Beleza Beleza, galera Não sei se jogo esse jogo aqui agora Contra o Vila Real Né Deixa eu ver Acho que eu vou jogar assim, velho Ou não Não vou jogar não Porque senão vai ficar muito misturado Vai ficar a quarta de final Da Champions League Vai ficar a final da Copa do Rei, né No próximo vídeo Vai ficar muito embolado Cara, aí, pra perder a ordem dos vídeos aí Então, deixa o próximo, né Beleza Mas bom, galera Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado, mano Sinceramente E não esqueça de deixar o seu like Seu favorito, mano E também não esqueça De entrar no grupo Se você ainda não faz parte, beleza E o Barcelona ganhou de novo A gente não vai ganhar Na Sala Liga, não, cara Muito difícil A derrota apatética do Bilbao Cara, ferrou muita gente Muita gente Mas então é isso Valeu, falou E Até a próxima, galera Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri